Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso traje gaúcho. Esse aqui, gente, olha só que lindo que é essa peça. Olha essa preta que maravilha que é. Para o pessoal do sute, para os nossos gauchinhos, olha só que lindo, gente! Vamos lá fazer a nossa peça então, gente? Ela é maravilhosa! Essa peça, ela comporta o chapéu, o colete, a camisa, a bombacha, né? E o lencinho. Vamos fazer completo hoje. Todo, todo, toda essa peça a gente vai fazer completinho aqui com vocês aqui no canal. Vamos lá fazer ela então? Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e meu Instagram também. E vou amar encontrar vocês por lá. Então vamos lá fazer a nossa peça, gente? Então vem comigo, vamos lá, bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meu povo! Vamos fazer então o nosso traje de gaúcho? Vamos lá então, que a gente vai precisar. Precisar de lasteque, tá? Lasteque. Vamos precisar de cordãozinho para pôr no chapéu, tá? De finalizadores, né? Dois. Focinho de porco ou regulador, um. Vamos precisar de botãozinho Rita branco e preto, tá? Botãozinho Rita, vocês já conhecem bem, né? Até teve uma pergunta no canal, onde a menina dizia, por que que o botão Rita solta tanto, né? Gente, tem umas máquinas que elas são industriais para pôr botão, né? Então, por que que solta tanto? Porque a gente é mulher e a gente não tem aquela força que o homem tem, né? Quando vai no balancinho, apertar bem apertado, né? Quando o meu marido ou os meus meninos estão em casa, eu peço para eles colocarem botão para mim no balancinho, aí fica bem firme. Por mais que nós, mulheres, né? Colocamos bastante força, não fica bem preso e o homem tem mais força. Ou a máquina industrial de pôr botão, né? Eu até tenho uma ali, uma hora eu mostro para vocês. Então, com a máquina industrial, ela já tem aquela força, né? Quando a gente coloca o botão, então o botão pregado na máquina industrial, ela não sai, mesmo o botãozinho Rita, tá bom? Então, tá, botãozinho Rita. A gente vai precisar dos moldes, né? Eu vou separar aqui por etapas, tá, gente? Porque são basicamente quatro peças, né? É a camisa, a bombacha, o chapéu e o colete, né? São basicamente quatro peças, né? Por mais que a camisa e a bombacha estejam juntas, mas são duas peças diferentes, né? Então, eu vou separar em partes, tá? Vamos lá, então. Vou separar aqui o colete, né? Aqui a bombacha, tá? Pra mim, tá explicando pra vocês cada uma, tá? Na verdade, são cinco partes, né? Porque eu esqueci do lenço. Tem o lenço também, né? São cinco partes. Então, vamos lá. Vamos começar com o chapéu, tá? Tem esse molde aqui, né? Que é a aba do chapéu. Você vai cortar uma vez no metalacê e duas vezes no principal. Aqui eu tô usando courino pro chapéu, tá? Courino e metalacê. Esse molde aqui você vai cortar uma vez no metalacê e uma vez no courino, tá? Esse aqui, que é o topo, uma vez no metalacê, uma vez no courino, ok? Esse aqui são as amarrações, né? Da orelha, tá? Você vai cortar uma vez, duas vezes. Que é uma vez pra amarração, uma vez pra gente dar acabamento no chapéu. Então, o chapéu tá aqui, os moldes, tá? Essa é uma etapa. Para a bandana, né? Para o lenço. Aqui eu tô fazendo no preto, vocês podem fazer no vermelho, tá? Eu tô usando a... Eu tô usando o tricoline. Você pode usar cetim, você pode usar outro tecido, tá? Eu tô usando o tricoline aqui, mas o outro eu fiz com cetim, né? No vermelho com cetim. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Que é onde vai prender a tua bandana. E o lenço aqui, a bandana, duas vezes dobrado aqui, ok? Então, esse é o do lenço. Então, chapéu e lenço, ok. Vamos para a bombacha, né? Esse molde aqui é o cos, uma vez dobrado. Isso aqui é aquelas partezinhas que vai no cos, né? Três vezes. Esse molde aqui é o molde um da calça, tá? Molde um da calça, duas vezes, tá? Esse aqui é o molde três da calça, uma vez dobrado aqui. E esse aqui é o molde dois da calça, tá? Dois da calça. Duas vezes, tá? Dobrado aqui, tá bom? Então, bombacha, ok. Você vai cortar uns filetes assim, pra gente tá fazendo, passando no fundo da calça. Então, você vai cortar uns filetezinhos assim, tá? Pra calça. Agora, pro colete. Vamos ao colete, tá? Esse molde aqui, você vai cortar tanto no oxford. Aqui a gente tá usando oxford, tá? Oxford vermelho, eu usei oxford preto na outra, tá? Ah, esse molde aqui você vai cortar tanto no oxford como no tricoline branco, que é pra camisa. O que que é? As barrinhas da manga e da calça, tá? Então, você vai cortar duas vezes no oxford e duas vezes no tricoline branco, tá? Pra calça e pra camisa. Então, agora, o nosso colete. Esse molde aqui, você vai cortar quatro vezes. Duas vezes no forro e duas vezes no tecido principal. Tô usando oxford e tricoline como forro, tá? Esse aqui, você vai cortar uma vez, tá? No oxford. E esse aqui é o forro das costas. Você vai cortar uma vez no tricoline, tá? Ou qualquer tecido de forro que você achar melhor aí. Então, tá aqui colete e bombaixo, ok. Agora, vamos pra camisa. Camisa. Gola, duas vezes dobrado. Subgola, duas vezes dobrado. Filete da frente, duas vezes. Manga. Molde um da manga, duas vezes. Molde três da manga, duas vezes. Molde dois da manga, duas vezes. Frente, duas vezes. E costas, uma vez dobrada. Então, esse aqui é a camisa. Então, são esses os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso traje gaúcho, tá? Ele compõe o lenço, a bombaixa, o colete, o chapéu e a nossa camisa, ok? É demoradinho? É demoradinho. Mas vamos lá, tá bom? Vamos começar a fazer a nossa peça, então. Estamos com a linha branca. Vamos começar pela camisa, né? Vamos pegar a manga, tá? Molde dois da manga, que é esse aqui. E vamos começar por ela. Molde dois da manga, tá? Aqui. A gente vai medir, tá? Três em três, tá? Três centímetro e três centímetro, tá? Vamos medir aqui, tá? Um, dois, três, tá? Faz uma marcação. Um, dois, três, faz outra marcação. Um, dois, três, outra marcação. Um, dois, três, outra marcação. Um, dois, três, quatro marcação. Três em três, tá? A gente vai medir dos dois lados, porque são duas peças aqui. Fazer um pique. Então, tá aqui as nossas marcação, ó. Os nossos piques, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui no pique, tá? Nossa máquina, ela tem um quarto, dois quarto, três quarto e um. A gente vai usar esse um quarto aqui, tá? Como medida. Se a tua máquina não tem, você coloca uma medidinha aqui, coloca uma fita adesiva aqui pra você seguir isso, tá? Aí, você vai colocar ali... E vai seguir aqui. Primeiro, pronto. Agora, segundo, vai na marcação que tu fez e faz a mesma coisa, tá? Terceiro, na marcação, e faz a mesma coisa. Você pode fazer isso na mão também, né? Quarto, mesma coisa. Ficou assim, ok? Mesma coisa a gente vai fazer com essa aqui, tá? Com essa peça aqui, ok? Aqui. Aqui. E aí. Aqui. 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 E aqui. E aqui. E aqui. Ficou assim. Agora o que a gente vai fazer... A gente vai pegar um outro aqui, colocar um em cima aqui, tá? E dar um arremate aqui, ó. Vamos pegar aqui também, e dar um arremate aqui. Aqui também, aqui em cima também. Dar um arremate aqui. Tá ficando assim, ó. Tchau. 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 Ficou assim, ó. Ele deu um arremate aqui, juntou aqui, aqui, deu um arremate aqui no meio, aqui, aqui, e aqui no meio, ok? Mesma coisa a gente vai fazer com essa peça aqui, tá? Primeiro aqui em cima. Dos lados. Tchau, tchau. Então, isso aqui vocês podem fazer na mão, né? Fica melhor na mão. Na máquina é mais rápida a produção, mas vocês podem fazer isso na mão. Ficou assim, ok? Agora, vamos pegar os nossos moldes manga 2, manga 3 e manga 1, tá? Nós vamos pregar elas aqui. É essa parte aqui que a gente prega, tá? Essa parte aqui, essas partes curvadas aqui, é onde vai ficar pra fora, tá? Então, a gente vai pregar aqui, tá? Ok? Molde 1 aqui, molde 2 aqui, ok? Vamos lá. Molde 1. Molde 1. Molde 1. Molde 2 aqui. E a nossa manga ficou assim. Agora, vamos fazer a outra. Lembrando que essa parte curvada sempre fica pra cima, tá? E pra fora. A outra manga. Então, tá aqui as nossas mangas. Reserva. Agora, vamos pegar a nossa frente. O nosso filete. O nosso filete. Dobramos o nosso filete, assim, no meio. E pregamos aqui na nossa frente. Assim. Ok? Mesma coisa a gente faz com a outra peça da frente. Dobramos o filete no meio e pregamos aqui. Cuidando pra sempre pregar espelhado. Sempre espelhado, ok? Tá bom? Agora, vamos pegar as nossas costas. E pregar os nossos ombros. Aqui. 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 Ombro pregado. Reserva. Vamos pegar a nossa gola e a nossa subgola. Vamos pegar a nossa subgola. Vamos fazer piques. Vamos pegar a nossa gola. Vamos fazer piques também. Nossa gola e a nossa subgola. Nós vamos pregar elas assim, tá? Ó. Essa parte arredondada aqui, pra cima. Que a gente vai pegar nessa parte aqui da nossa gola. Tá? A gente vai pegar elas assim. Uma na outra. Ok? Ok? Vamos pegar o meu primeiro. Aqui. Aqui. Pique com pique aqui. Vamos colocar um alfinete pra segurar. E aqui a gente vai pegar a nossa gola, tá? Tá? Vamos pegar o nosso alfinete pra segurar. 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 Ficou assim, a mesma coisa a gente vai fazer com a outra, tá? Alfinete, aqui com o pique, e bora lá. Ficou assim, agora a gente vai pegar uma na outra aqui. Tá? Vamos juntar uma na outra e passar uma costura em tudo, só deixar embaixo pra gente virar a peça, ok? Pessoal do Sul tá esperando essa peça. Ansiosos, né? Fazendo da Semana Farroupilha, que terá em setembro, que sempre tem em setembro, né? Semana Farroupilha. Pessoal do Rio Grande, pessoal de Lages, pessoal do Sul tá ansioso. A gente tira os biquinhos. Logo, a gente vai fazer o vídeo da prenda também, né? Vestido de prenda. E agora, a gente vira a nossa peça. E ficou assim. Agora, a gente pega a nossa peça aqui. Faz um pique aqui no meio, né? Sempre é bom vocês trabalharem com pique, gente. Não tem como tá errado. Já vamos aproveitar e fazer aqui embaixo também. Que depois a gente vai precisar. Então, fizemos o pique aqui. Vamos fazer o nosso pique aqui na nossa golinha de volta. Já temos, né? Mas é bom sempre conferir. O pique ficou. E aqui, ó. Pique com pique aqui. A gente vai pegar uma parte só, tá? Ó. Só essa parte aqui, tá? Fique com pique aqui. A gente vai colocar um alfinete aqui pra segurar. E vamos vir até aqui, ó. Até o comecinho aqui. Do nosso filete, tá? E vamos passar uma costura aqui, ok? Olha lá. Até aqui. Viramos o nosso filete aqui. E até aqui, ó. No comecinho do nosso filete, a gente... Começa a passar uma costura. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai dobrar aqui pra dentro e dar acabamento aqui, ó, tá? Vai vir passando uma costura desde aqui, dobrando aqui pra dentro, pra dar acabamento na nossa peça, tá? Ó, dobramos aqui e vamos vir dobrando aqui pra conseguir dar um acabamento perfeito na nossa peça, tá? É igual o acabamento que a gente dá no cowboy, que a gente dá no caipira chique, né? Então, é o mesmo acabamento, ó. Tá? Bora lá. Tá? 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 É lógico, se você quiser passar... Na overlock, o ombro ali, vai dar um acabamento melhor. Mas, o pessoal tá reclamando muito que eu tô indo muito na overlock. E daí, eles acabam achando que não conseguem fazer a peça porque não tem overlock. Então, eu tô procurando fazer as peças sem usar muito a overlock, ok? Então, ficou assim. Agora, vamos pregar a manga. Tá? A manga aqui, como eu não quero usar overlock, eu vou passar uma costura aqui reta. Aqui onde a gente juntou aqui, pra dar um acabamento melhor, tá? Tipo, pra espontar aqui essa costura, tá? Pra dar um acabamento melhor. Ó, mesma coisa eu vou fazer com essa outra parte aqui. Pra dar um acabamento melhor, já que a gente não quer tá indo na reta, né? Não, a gente não quer tá indo na overlock. O pessoal tá reclamando que todas as peças eu faço na overlock. Mas, eu vou sempre dar acabamento na overlock. Mas, sempre falo, né? Pra vocês que se vocês não tiverem overlock, vocês podem fazer na zigue-zague ou uma costura francesa. Alguma coisa assim, né? Mas, o pessoal tá reclamando muito. Então, eu tô procurando não tá usando tanto overlock. Nas peças, pra mostrar pra vocês como dá, sim, pra fazer sem overlock, tá? Só com a reta, vocês conseguem fazer uma peça boa, perfeita, tá? Então, aqui a gente vai pegar as nossas mangas agora, tá? Procura colocar certinho, né? Ó, vamos pegar aqui, tá? E vamos pegar as nossas mangas, ok? Estamos fazendo a nossa bombacha, nosso traje gaúcho, né, gente? Então, vamos lá. Bora lá. O pessoal gosta que eu falo bora lá, então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a nossa manga pregada. Vamos pregar a outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se eu fosse na overlock agora, eu iria dar uma leve franzida nela na overlock, né? Você pode fazer isso na mão também. Mas, eu não vou na overlock, eu quero fazer essa peça inteira aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve franzida aqui mesmo na reta, ó. Aqui. Vou dobrar ali de uma dobrinha ali. Tô mais uma aqui e vou, ó, vou fazendo, dando leves franzidas aqui mesmo na reta, tá? Mesma coisa aqui. Leves franzidas na reta mesmo. Fazer a mesma coisa com outra. Agora, eu vou pegar aquele filete, né? Que a gente cortou, aquele filete que a gente cortou. Vou dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Aqui, no meio, a gente vai colocar as mangas, tá? Aqui, a gente vai vestir as mangas aqui. 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 Obrigado. A nossa manga, como que ficou. Agora, vamos fechar o lado aqui, tá? Costura, costura aqui na manga. Filete com filete aqui, vamos passar a costura aqui. Bora, fora. Agora, do outro lado. Costura com costura. 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 Tchau. E a nossa camisa tá pronta, tá? Reserva ela. Vamos pegar agora o nosso, nossa bombaixa. Vamos fazer a nossa bombaixa agora, ok? Já fizemos a camisa, vamos fazer a bombaixa. Vou pegar esse molde aqui, tá? Molde dois, o molde do meio, né? Vamos fazer a medição dele, tá? Três em três também. Um, dois, três, faz uma marcação. Um, dois, três, outra marcação. Três em três, tá? Tchau. 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 Fizemos a marcação, agora vamos fazer pique, tá? Fizemos pique. Agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na camisa, tá? No pique, a gente vai dobrar certinho, tá? Vamos dobrar certinho. Aqui, um quarto aqui, né? Vamos fazer uma costura seguindo aqui, ó. 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 Primeira costura feita. Vamos fazer a outra. A outra. A outra. Como se fosse uma gaita, né? A outra. Como se fosse uma gaita? 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 Assim. Agora a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez na camisa, tá? Agora vamos juntar aqui fazendo uma colmeia, né? Ok? Ok. 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 E aí E aí E aí E aí Ficou assim, ó Tá? É como eu disse, eu não desenvolvi um padrão pra fazer isso aqui Mas vocês podem fazer conforme vocês quiserem, né? Também dá pra fazer na mão, tá? Então, ficou assim Vamos fazer o outro agora Olha aí no pique, é onde você fez Vem aqui Risquinho de um quarto, você segue Se a tua máquina não tem Se a tua máquina não tem esse aqui Você pode fazer um guia, tá? Com fita adesiva Você pode fazer um guia aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Então, como que eu faço, né? Eu não sigo um padrão, como eu falei pra vocês, mas como que eu faço? Eu começo aqui de cima, né? São oito linhas, oito negocinho desse aqui. Eu pego dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Aí, depois, eu deixo esse aqui de lado e pego dois aqui, dois aqui, dois aqui, e sobra esse. Depois, eu pego dois aqui, dois aqui, dois aqui, tudo junto. Depois, deixo esse de lado, dois aqui, dois aqui, dois aqui, e sobra esse. Aí, depois, de novo, continua assim, tá? Pra dar esse efeito aqui, ok? Então, pronto. Feito isso, né? Agora, vamos montar a nossa bombacha. Vamos lá. Já sabemos que esse aqui é o nosso meio da bombacha, tá? Esse aqui é o nosso primeiro molde da bombacha. Vamos pegar ele, então. Ele é assim, tá? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai pregar um desse lado, o outro desse lado aqui, ok? Então, vamos lá. É Oxford, gente. Oxford puxa fio, né? Então, eu digo pra vocês passarem uma zigue-zague, tá? Se vocês não têm overlock, passem uma zigue-zague, tá? Pra não tá puxando fio, ok? Mas, se vocês têm overlock, melhor dar esse acabamento na overlock. Ah, mas eu não tenho overlock nem zigue-zague, então, vamos lá. Você vai pegar essa costura aqui, vai dobrar aqui pra cima, e vamos... Deixa eu mostrar pra vocês. Passamos a costura aqui. Então, agora a gente vai dobrar aqui pra baixo, aqui, escondendo a costura, e vamos passar uma costura aqui em cima, tá? Essa é a nossa costura francesa, tá? Pra fazer a costura francesa, vocês têm que cortar a peça um pouco maior, tá? Tá? A costura ficou toda escondida. Isso é a costura francesa, tá? Vamos colocar a outra peça aqui agora. Aqui. Vamos lá. Para fazer a costura francesa, você tem que deixar um pouco maior, tá? Pra você poder fazer essa costura ali que eu acabei de fazer. Então, aqui, vamos fazer a nossa costura francesa, né? Ó. Dobrar aqui, pra dentro, e rebater essa costura aqui, tá? Esse aqui é pra quem não tem overlock ou zigue-zague, tá? Se você tem overlock ou zigue-zague, você não precisa fazer isso. Você só passa um zigue-zague aqui ou a overlock aqui mais rápido e o acabamento fica perfeito. Pronto. Escondido. Assim. Agora, vamos pegar a outra parte da bomba acha, que é essa aqui. Ok? Que a gente vai pregar aqui. Tá? Bora lá, então. Tá? Tchau. 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 Aqui vai sobrar uma pontinha, tá? Dos dois lados, ó Essa pontinha aqui, ó Você vai pegar a tesoura e só tirar assim, ó Só acertar o molde E pronto Tá? Pronta a peça aqui Então, pregamos aqui Agora vamos fazer a nossa costura francesa também aqui Pra dar acabamento, né? Dobro uma vez pra dentro E aqui a gente vai passar uma costura aqui Pra dar acabamento na nossa peça Se você tem zigue-zague ou overlock, não é preciso fazer isso É só você passar a overlock ou a zigue-zague E aí E aí Mesma coisa aqui Dobra pra dentro a costura Dobra mais uma vez Ó, vai embutindo a costura aqui pra dentro E essa é a nossa costura francesa Assim Agora vamos Fechar a nossa pence aqui, tá? Aqui 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 E aqui E aqui Tá ficando assim Agora a mesma coisa que a gente fez Na manga A gente vai fazer aqui, ó A gente vai dar Leves franzidinhas aqui E deixar franzido aqui A nossa Nossa calça aqui Nossa bainha da calça Pra gente tá Acabando com ela aqui Fazendo ela, tá? Então vamos Dar leve dobradinhas aqui Franzindo ela aqui Se eu fosse fazer na overlock Eu já Franzia direto na overlock, né? Então Vamos lá Assim Mesma coisa Com a outra, tá? Tá? Assim A gente tem que pegar Agora aqui, ó A gente vai Dobrar Pra dentro Assim, ó Tá? Ó Passar uma costura Daqui Até aqui Tá? Uma costura Fina É só pra dar O acabamento Que aqui Vai o nosso filete Pra nós Colocar o nosso Botão Aqui também, tá? O botãozinho Eu vou usar o preto Porque eu não tenho Vermelho, né? O bordô Mas Você pode usar o bordô, tá? Ó Daqui até aqui, tá? Só pra dar o acabamento Aqui Pra gente Tá colocando O nosso filete Ali depois Pois aqui A gente vai Arrematar Tudo certinho Fiz uma coisa Aqui, tá, gente? Ó Dobrar Uma vez Duas vezes Bem fininho Passar uma costura Aqui Passar uma costura Então, ficou assim Agora, vamos pegar Aquele nosso filete Dobramos uma vez Pra dentro Aqui Pra dar acabamento Tá? Vamos Passar uma costura Aqui Agora, dobramos Uma vez Pra dentro Outra vez Pra dentro E colocamos A nossa Bainha de calça Aqui no meio Tá? Tocamos Um pouco Pra depois A gente poder Abotuar A nossa perna Aqui Deu Agora, vamos Pegar A nossa Bainha de calça Aqui Como a gente Fez Com a manga Da camisa Aqui no meio Chegou aqui, a gente corta pra dar acabamento, tá, gente? Ó, agora a gente vai dobrar pra dentro, tá? Porque aqui vai o nosso botãozinho. Agora, a gente vai dobrar pra dentro aqui. Aqui, ó. Depois, vai um botãozinho aqui e o outro aqui, tá? Mais tarde, a hora que a gente vai ficar assim, ok? Então, é isso. Vamos fazer o outro agora. Tá. Tchau. 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 E aqui, daqui até aqui, a gente passa uma costura, ok? Assim. Vamos fazer a nossa costura francesa aqui, ó. Dobramos aqui. E aqui. Damos acabamento na nossa peça aqui com a costura francesa, escondendo a nossa costura principal. Que dá um pouco mais de trabalho, mas, se você não tem a zigue-zague e nem a overlock, precisa fazer pra dar um acabamento melhor, né? Fica assim, ok? Mesma coisa, vamos fazer com a outra perna, tá? Aqui, nosso filete aqui. E daqui, a gente vai passar a costura até aqui. E agora, vamos fazer a nossa costura francesa. Dobramos aqui, vamos tirar essas linhas aqui, né? Dobramos e dobramos pra dentro. E aqui, passamos a nossa costura francesa. E essa costura, você pode fazer em todas as peças, tá? Se você não tem overlock e nem a zigue-zague na reta, se só tem a reta mesmo, você pode fazer isso aqui, tá? Pra dar um acabamento melhor nas tuas peças. E elas ficam mais fortes também, né? E assim, vamos fazer isso aqui. Então, tá aqui. Agora, vamos passar lastec aqui, ó, no entrepernas, tá? Passamos na cintura, agora, vamos passar aqui. Vou ensinar vocês a colocar o lastec na carretilha, tá? Aqui, a carretilha, a gente vai pegar o lastec e vai colocando aqui. Sem puxar, tá? Não é necessário puxar. É só ir colocando. E aí E aí Não é necessário puxar. Aqui, colocamos o lastec na cajetilha, vamos fazer a nossa peça. Então, vamos passar o lastec aqui no entrepernas, tá? Então, vamos lá. Aqui, vamos tirar o nosso lastec. Vamos pegar aquele espilhete que a gente tem ali, né? Eu vou costurar um outro aqui, pra ficar grande, né? Mas você já pode cortar no tamanho ali, um filete comprido já, pra fazer esse passo aqui, né? Eu, como sobrou meio metro e eu fiz essa peça, sobrou só pedaços assim. Então, de largura quatro, pra mim, tá pregando no outro, tá? Então, daí, pra gente pegar o nosso entrepernas. Vamos pegar o nosso filete, que é esse filete que a gente cortou. Dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E aqui no meio, a gente vai vir abraçando nossa entrepernas aqui da nossa calça, tá? Aqui embaixo, a entrepernas, tá? Da nossa bomba. Vamos vir abraçando ali, deixando o franzido que o nosso lastec deixou, tá? A gente não vai esticar, ele só vai passar mesmo. Ele não vai esticar a peça. Vamos passando aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim. Sabemos que esse aqui é o nosso meio, vamos achar o meio da nossa calça. Aqui é o meio da nossa calça. Então, vamos colocar ela aqui. Vamos. E aqui, sem mexer no franzido que o nosso lastec deu, tá? A gente vai pregar a calça, tá? Aqui, depois desse filete do cinto aqui, a gente vai deixar um dedo a calça pra fora aqui. Que é o nosso filete aqui, ó. Fica aqui, ó. Pra fora, só a parte do nosso filete. E a gente vai vir pregando, tá? Tchau. 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 Vamos lá. Ficou assim. Então, aqui a gente já vai dar acabamento aqui embaixo, tá? Ó, aqui a gente vai... Dobrar pra cima, né? Assim. E vamos vir passando a costura pra dar acabamento, tá? Vamos vir desde o começo aqui do cósse. Deixa eu ir aqui na calça também, tenta dobrar o máximo que tu quiser. O máximo que tu puder pra dentro aqui, ele dá um acabamento. Isso é porque você não tem overlock e nem zigue-zague, tá? Se você tiver overlock e a zigue-zague, aqui você passa a tua overlock ou a tua zigue-zague e você não precisa sofrer tanto aqui pra fazer o acabamento, né? Mas é como eu expliquei. Muita gente tava chateado comigo porque não tava conseguindo dar o acabamento. Porque eu tava indo muito na overlock. Então, eles começaram a reclamar que eles não tinham overlock e não tava conseguindo. Então, eu tô fazendo isso pra mostrar como que dá pra fazer sim. É aquele negócio, né? Se tem vontade, faz, né? Então, é isso, gente. Se você tem vontade, você dá o jeito. Né? Aqui você continua dobrando pra dar o teu acabamento aqui. Olha só. Olha, desse lado aqui, como que ficou. E olha aqui, né? Claro, vai ter que tirar um pouco de linha. Porque linha vai ter ainda mais essa costura, deixa mais linha. A costura ficou embutida, tá? Olha lá de fora como que ficou. Tá? Então, aqui, a nossa bombaixa tá pronta. Vamos pegar a nossa camisa. Já tínhamos feito o pique na nossa camisa aqui, que é o meio. Aqui a gente também sabe que é o meio da nossa bombaixa. Vamos. Colocar um alfinete. Aqui. Essa parte da nossa... Bom, do nosso cós, nós vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e passar uma costura pra dar acabamento. Tá? Então, vai o nosso botão. Mesma coisa aqui. A gente vai uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e passar uma costura. Tá? Então, aqui, a gente deu acabamento aqui nas pontas. Agora, aqui. Camisa, a gente colocou no meio. Aqui, o nosso filete da camisa, a gente vai dobrar pra cima aqui. E vamos vir pregando até... Por tudo. Até aqui. Nesse filete aqui, a gente também vai dobrar pra cima. Tá? Ok? Bora lá, então. Lembrando que essa peça eu tô fazendo toda na reta, todinha na reta. Eu tô ensinando vocês a fazer a costura francesa. Vocês podem aplicar em tudo que é peça que eu já fiz aqui. Que eu... Quando eu digo vou no overlock, você pode tá aplicando essa costura que eu fiz aqui, tá, gente? Se você não tem a zigue-zague ou a overlock, você pode tá aplicando isso aqui. Aqui, a gente fez vir aqui. Vira o nosso filete, tá? Ficou assim. Agora, aqui, vamos fazer a nossa tal costura francesa também, né? Dobramos, né? Pra dentro. E vamos dobrando aqui pra esconder a nossa costura aqui, tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Costura escondida. Nossa calça, nossa bombacha já tá pronta com a nossa camisa, tá pronta. Bom, baixa e a camisa. Vamos reservar e vamos agora para o nosso colete. Olha lá. Esse aqui é aquele molde que eu disse pra vocês cortar duas vezes no branco e quatro vezes no bordô, né? No oxford. Agora, aqui a gente vai dobrar aqui, passar uma costura de fora a fora. Dobra assim, tá? Que essa costura fique aqui no meio e vamos passar a costura aqui. Mesma coisa, vamos fazer com o outro, tá? Dobra aqui e vamos passar a costura aqui no meio. Agora, a gente vai virar. Tchau. 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 Vamos prespontar aqui. Tchau. 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 Ficou assim. Reserva. Vamos pegar esse molde aqui. Fechar essa pence, mas antes vamos colocar o nosso filete. E aqui, vamos fechar essa pence aqui. Mesma coisa aqui. Vamos fechar essa pence. Vamos cortar o excesso. Ficou assim, reserva. Vamos pegar a frente, bordou aqui. Vamos pegar os ombros. Aqui. Reserva. Agora, vamos pegar as costas, forro. As frentes. Vamos pegar os ombros aqui. Agora, vamos pegar. Nossa peça principal, nosso forro. Avesso com avesso, direito com direito. Vamos passar a costura aqui nas cavas. Aqui. E aqui em cima e dos lados até aqui, tá? Bora lá. Vamos pegar. 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 Vamos lá. E agora, vamos passar a costura daqui, por tudo, até aqui, ok? E agora, vamos fazer o pique. E... E aí... E vamos virar a nossa peça. E aí... E aí... E aí... E aí... Ficou assim. Agora, vamos pregar aqui, tá? Ó, preto com preto. E aí... Tá assim. Agora, a gente vai pegar essa costura aqui com essa aqui. Encostar aqui. E passar a costura aqui. Unindo forro com forro, tecido principal com tecido principal. Ok? E aí... Assim. Mesma coisa com esse lado. Costura, costura, forro, tecido principal. Ficou assim. Aqui, se vocês quiserem colocar uma fivela, né? Também vai ficar legal. Vou deixar assim. Então, ficou assim. Agora, a gente vai virar cá pra cima, tá? Ó, vermelho. Vamos pegar o preto aqui. Pense. Pense. Um pense aqui, tá? Ó. Costura com costura aqui. E vamos passar uma costura aqui por tudo. Vamos só deixar um buraquinho aqui pra gente virar. Mas vamos deixar esse buraquinho depois dessa pense, tá? Vamos deixar mais ou menos aqui. Aqui pra gente virar, tá? Depois da pense, ok? Então, vamos lá. Ajeita aqui, costura com costura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou aqui na abertura, que tem o nosso molde, a gente... Costura com costura aqui. Aqui, a gente sai e coloca aqui na costura com costura aqui. Ok? Deixamos aqui, ó, pra virar, tá? Passamos aqui. Aqui nessa pencezinha, a gente vai fazer pique. E vamos fazer pique aqui em tudo. E vamos virar a nossa peça. Vamos virar a nossa peça aqui por essa aberturinha que a gente deixou. Vamos virar a nossa peça aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai despontar a nossa peça e aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou aqui. Ok? Então, bora lá. Vamos virar a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos despontar aqui a cava do bracinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui pronto o nosso colete. Só colocar botão. Tá aqui pronto o nosso colete. Ok? Mais uma peça pronta. Esse aqui também. Agora é só colocar botãozinho. Tá? Bombaixa. E... A nossa camisa bombaixa. E o nosso colete pronto. Reserva. Agora vamos fazer... A nossa... Vamos fazer o nosso lenço agora. Bora lá, então. Vamos pegar esse molde aqui. Passamos uma costura ao redor, deixamos em cima pra gente virar. Viramos. Aqui, dobramos aqui. Passamos uma costura aqui. E... Por aqui vai passar uma ponta do nosso lenço. E aqui a gente vai dobrar aqui em cima. E aqui a gente vai dobrar aqui em cima, tá? E passar uma costura aqui também, tá? Pra passar a outra ponta do nosso lenço. Ok? Então, ficou assim. Aqui vai uma ponta. E aqui vai outra. E aqui vai outra ponta. Ok? Reserva. Vamos pegar o nosso lenço agora. Eu falei pra vocês que o vídeo era longo, né, gente? Aqui. Vamos passar uma costura aqui. Por tudo, só deixar um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? Vamos passar. E aí... E aí... Vamos lá. 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 Tá pronto o nosso lenço. Vamos lá. 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 Agora, passar a costura de segurança também. Agora, passar a costura de segurança. O urino dá um trabalho pra costurar. Pregada a costura de segurança, vamos juntar aqui. Ficou assim. Aqui é o topo, a parte mais fina é o topo, tá, gente? Vamos pegar o nosso topo e vamos pegar aqui, ok? Aqui. Pegamos o nosso topo e vamos pegar aqui em cima. Bora lá, então. Aqui. 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 Cortamos o excesso. Viramos Ficou assim Reserva Vamos pegar a aba agora Metal AC Metal AC Tecido principal Direito Tecido principal Avesso Com avesso Metal AC primeiro E os dois tecidos principal Direito com direito Com avesso O metal AC Vamos passar a costura ao redor Tudo aqui Então Não vou passar a costura ao redor Aqui, passada a costura, vamos tirar o excesso aqui, ou fazer pique, né? Como você preferir. Vamos virar a nossa peça aqui. Vamos para esse pontar. Vamos lá. E aqui, vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazemos pique aqui. Vamos lá. 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 Ficou assim, agora vamos pegar as nossas amarrações, o nosso filete de amarração, vamos fazer ele aqui, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e dobra no meio pra fazer o filete da orelha, tá? De amarração da orelha. Corta no meio, dobra aqui, coloca um aqui. E... Outro aqui na mesma altura desse. Nosso filete de amarração aqui, nosso cordão, vamos colocar um aqui. Outro aqui na mesma altura. Assim. Agora, aqui a gente vai colocar o nosso topo aqui, tá? A gente vai colocar assim e pegar aqui. Tchau. 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 E aí, Tchau. 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 acabamento. Vamos pegar o filete que a gente cortou duas vezes, e vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e aqui a gente vai abraçar aqui, ó, tá? Pra dar acabamento na nossa peça, tá bom? Então, bora lá, vai colocar a boca do chapéu no filete, no meio do filete, abraçando a boca do chapéu. Vocês não conseguem ver daí, mas é isso que eu tô fazendo, tá? Tá? Tchau. 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 alguma coisa aqui, né? Pra enfeitar. Um chapéu de gaúcho, né? Tem que... Aí você coloca. Aí você coloca. Aí você coloca. Aqui. Coloca o cadarço aqui. O nosso focinho de porco, né? O nosso regulador. E os nossos finalizadores aqui. E tá aqui pronto o nosso chapéu também. O chapéu Galdério, né? Tá aqui pronto. Nossa roupa tá aqui. Eu vou lá colocar botãozinho na nossa roupa, tá? E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou pronto. Pronta a nossa roupa, ok? Aqui tá a nossa peça já, os botõezinhos, né? Ó. Os botõezinhos, tudo. Já coloquei o lencinho. Já coloquei o lencinho. Olha só. Aqui a manga, o lencinho, tudo certinho. Nosso chapéu. Nosso chapéu. E tá aqui a nossa... O nosso traje gaúcho. Pronto. Terminado. Aqui, terminado. Uma peça bem complexa pra fazer, né? Porque é muitas peças, são muitas peças, né? Pra compor o traje completo. Mas, ficou pronto, gente. É isso aqui. O nosso traje gaúcho. Olha só. Que lindo, né, gente? Olha só. Que charme que é. Cheio de detalhes. Ficou pronto o nosso traje gaúcho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha básico aí pra gente. Compartilhe os nossos vídeos. Assim, você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular. Meu Instagram também. Vou amar encontrar vocês por lá, tá bom, pessoal? E não deixe de compartilhar os nossos vídeos, gente. É uma forma de vocês estarem contribuindo com o nosso trabalho, né? Então, eu peço pra vocês compartilharem aí os nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pets, né? Agora, em setembro, a gente tem a Semana Farroupilha, né? Agora, em setembro. Então, essa peça cai bem pro pessoal do sul, tá? Lá do Rio Grande, de Santa Catarina, daqui de Santa Catarina, do Paraná. O pessoal que gosta dessa tradição gaúcha usa muito esse tipo de roupa. E vão adorar vestir os bebês de quatro patas também, assim, com essas roupas típicas. Eu tenho certeza que vocês vão vender bastante, né? Esses trajes gaúchos. Próximo vídeo eu vou estar trazendo vestido de prenda. Isso tudo pra você estar compondo, pra vocês estarem vendendo, né? Pra vocês estarem fazendo um dinheiro nessas épocas agora, né? Então, setembro tem a Farroupilha, né? Que o pessoal curte bastante. Então, com certeza, você vai conseguir vender esses trajes aqui muito bem. E ele é uma peça que você pode cobrar bem também, né? Porque é uma peça bem complexa pra fazer. Então, você pode estar cobrando muito bem pra fazer essa peça, pra vender essa peça. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Tchau, tchau.